Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então gente, vamos lá. Vamos falar sobre um assunto que depõe contra mim. Depõe contra mim. A gente tem mais de 1.200 conteúdos nesse canal falando sobre atlético. É coisa pra cacete. É muita coisa. E dentro desses 1.200 conteúdos, vocês vão achar muitos que falam mal ou pontuam algumas situações mais voltadas pro lado negativo de um determinado jogador. E esse jogador se chama Jetson. Simplesmente Jetson. Um jogador que desperta algo em mim que eu preciso confessar pra vocês. Já foi ódio e tá virando amor. Tá virando amor. O Jade show pra muitos está me conquistando. Tá virando um jogador que eu tô quase pedindo titular absoluto. Porque, cara, todas as reclamações que eu tinha do Jade, todas, todas. Falta de movimentação, falta de efetividade. Um jogador que se reduz a uma parte do campo. Um jogador pouco combativo. Um jogador que tem pouca leitura do que acontece no jogo de maneira mais ampla. Só se resume ali a forçada de bola. Ele tá queimando minha língua de uma maneira que eu... Porra, cara. Porra, eu tô me sentindo meio idiota até. Porque a quantidade de jogos que eu já vi, que eu já estudei e tudo mais. E eu não consegui perceber que em algum momento o Jetson merecia esse voto de confiança. Me deixa um pouco triste. Confesso que me deixa um pouco triste. Eu tô aqui, ó. Dando meu braço a torcer. Dando meu braço a torcer. É o Jetson Zets. Eram personagens bem frequentes nesse canal. Mas... Mas agora a gente já passou de um momento brincadeira. Vamos fazer uma análise séria. Porque... Porque vem jogando muito bem mesmo. Vem jogando muito bem. E como vocês sabem, eu gosto de contextualizar pra comentar o momento. O Jetson começa a jogar no Atlético num momento que ninguém esperava, assim. No momento que existia uma carência criativa muito grande numa equipe. Que era uma das piores médias ofensivas de todas as estatísticas possíveis no Campeonato Brasileiro. O autor enxergou ali o Jetson como um potencial ativo a ajudar esses índices, essas métricas ofensivas do Atlético melhorarem. E começou a ganhar oportunidades, assim. Eu confesso que o que me incomodou de primeira. Eu acho que o Atlético precisa apostar mais em jovens. Ano passado, desde o Paulo André, existia o discurso de se apostar em jovens, de se apostar em jovens, de se apostar em jovens. E foi um discurso que em muitos momentos não foi... Porra... Seguido com a realidade. Era um Atlético que em muitos momentos ignorava seus principais jovens. Jogadores que deram uma resposta muito boa em campeonato estadual. Como foi o caso do Pedrinho. Como foi o caso de outros nomes. Acabou perdendo jovens pra outros clubes no futebol brasileiro. Jovens que até hoje estão desempenhando num bom papel. Como é o caso do Breno Lopes. Então confesso que tinha um ranço da minha parte de... Pô, não ver o Atlético apostando nesses jovens jogadores. E ver o Atlético apostando no Jadson. O Jadson tem, se eu não me engano, uma estreia muito boa contra o Vasco. Deixando o Nicão na cara do gol. Mas sua sequência... Ele tava tentando se adaptar. Ficou muito tempo sem jogar no Corinthians. Então não foi uma sequência tão boa. Não foi uma sequência tão boa mesmo, assim. Foi um jogador que era muito pouco efetivo. Era um jogador que, pô, trata a bola muito bem. É natural que ele trate a bola muito bem. Mas não conseguia transformar toda essa qualidade. Essa capacidade de criação. Essa capacidade de manter a bola com o próprio Atlético. De girar o jogo. De acelerar algumas movimentações. Ele não conseguia transformar isso em mais efetividade. Era um jogador que se resumia em muitos momentos a uma parte do campo bem limitada ali. Como em muitos momentos o segundo atacante, o meia central. E o jogo dele ficava se resumindo a passes mais curtos, assim. Tentando botar os caras na cara do gol. Como eu acho que isso é um limitador do futebol do Jadson. Essa crítica que eu fazia de ser um cara que se resumia a essa movimentação, a essa posição. Ele melhorou e melhorou bastante. É um cara que vem flutuando. Vem buscando bola na defesa. Vem ajudando. Uma simples movimentação do Jadson, cara. Eu acho que isso ficou muito claro no jogo contra o Juventude. Faz o seguinte. Na teoria, o Jadson é marcado pelo primeiro volante do time adversário, né? Então, olha o Jadson vendo pra trás. Olha o Jadson vendo pra trás e o volante acompanhando ele. Olha o Jadson vendo pra trás e o volante acompanhando ele. O que que isso acontece? Abre espaço. Então, a movimentação do Jadson é importante pra qualificar várias fases do jogo. Porque o jogador que tem a qualidade que ele tem no passe ele não pode se resumir só a ser um meia central. Quem faz isso acaba se dando mal na carreira. Eu falo de dois nomes mais especificamente. Jean Pierre e Paulo Henrique Ganso. São dois jogadores que tem uma qualidade gigantesca no passe também. Mas são preguiçosos. Não tô falando que o Jadson em algum momento foi preguiçoso. Mas eu acho que ele não poderia ceder a essa limitação. A esse delimitador do futebol dele. E além de uma movimentação maior. Além de uma participação maior no jogo. O Jadson é um personagem que ele conseguiu simplesmente trazer mais efetividade. Trazer mais um toque de refinamento junto com números. E números no futebol são muito importantes. Então é o Jadson que participa mais de gols. É o Jadson que dá mais assistências. É o Jadson que faz gols. Sabe? Então não é só saudosismo. Não é só uma lembrança do time de 2004. Não é só um momento imaginário na nossa cabeça de um cara que traz muita coisa boa de volta. É um cara que vem colaborando e colaborando bastante. Como eu falei no jogo contra o Atlético Aniense. Você ter a agressividade do Terence e a agressividade do Vitinho juntos. Não dá match. Mais com mais não rola. Mas você ter essa capacidade criativa do Jadson. Junto com a explosão de alguns jogadores como Carlos Eduardo. A agressividade de Vitinho, de Terence. E até mesmo de Nicão. Eu acho que cria um funcionamento muito maior. Porque eu vou bater sempre nessa tecla. O máximo de características que a gente pode juntar dentro de um time vai fazer o time ser cada vez melhor. Se um time que tem três características, ele pode ter cinco. Eu vou optar sempre por um maior número de características. E o Jadson traz um refinamento. O Jadson permite com que o Atlético fique mais com a bola. O Jadson pode acelerar e desacelerar o jogo. O Jadson pode qualificar a nossa saída de bola. Então é um cara que traz muito para o jogo do Atlético. Um cara que traz muito para o jogo do Atlético. E vem trazendo muito. Fez uma partida boa. Participou do lance do gol do Christian. Deu uma inversão de bola muito boa. É muito interessante a gente perceber que o Jadson poderia dar um passe simples para o Marcinho. O Marcinho está passando aqui do lado dele. Mas ele opta em inverter o jogo para ele. Isso é muito, 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 muito interessante. Então é esse jogador do passe de coragem. É esse jogador que foge do óbvio. E óbvio, naturalmente a gente não vai ter o Jadson em todos os momentos da temporada ou pelas limitações físicas que ele tem. Eu acho que o Atlético, nesse esquema de 5-4-1, consegue até proteger mais o Jadson por ter essa linha de 5 tendo mais compromissos defensivos. Então o time fica mais com a bola com o Jadson em campo. Os laterais são mais ativados com o Jadson em campo. A gente tem mais qualidade no último terço. Ele vem agora entrando na área, infiltrando bem. Tem bola parada. Então é um jogador que promete e tenho certeza que vai ajudar muito. Peço desculpa pela minha falta de voto de confiança. Olhei só o momento, não olhei o contexto. E peço desculpas. A gente vai errar em algum momento. E a gente errou na avaliação do Jadson. Vai ser uma peça muito importante para essa temporada que vem se iniciando muito bem. A gente teve a temporada iniciada em fevereiro, março. Já são quatro meses de temporada de 2021. É uma temporada que vem sendo muito boa para o Atlético. E eu acho que a gente precisa deixar claro também alguns pontos. O Jadson não é importante só dentro de campo. Vem sendo muito importante dentro de campo. Mas não é só importante dentro de campo. É um cara que ajuda os jovens. Sempre está disposto a jogar. Seja Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Paranaense. É um cara que quer estar em campo. Quer estar ajudando o Furacão. Então sempre está disposto a jogar. É um cara que pode conquistar título com a camisa do Furacão. Que é algo que já conquistou no Shakhtar. Já conquistou no Corinthians. Então chegou... Já conquistou no São Paulo. Chegou o momento de conquistar esse título com a camisa do Furacão. Mais um para a carreira dele aí. Então vai ser um momento muito especial. É um cara que dá um suporte para o trabalho do Antônio. Um Antônio que não tem mais Jonathan no vestiário. Um Antônio que não tem mais Lutz no vestiário. Então são dois nomes assim que dariam um respaldo muito bom ao trabalho. Mas agora você tem o Jadson. E é um Jadson que já demonstrou que está muito fechado com o Antônio Oliveira. Então são alguns pontos assim. São alguns pontos que eu acho que a gente deve exaltar Jadson. Beleza? Então admitindo meu erro, exaltando Jadson. Está aí o vídeo. E eu vou fazer um convite para vocês e um pedido, rapaziada. Aqui na descrição vocês vão ter o link do canal do YouTube do nosso patrocinador. Evolução Piso. Isso é uma empresa de pisos de ponta grossa. Então quem puder se inscrever no canal dos caras. A gente está na meta de bater 250 inscritos no canal dos caras. Quem quiser contratar um serviço de pisos. Atende a maioria do estado do Paraná. Só vocês entrarem em contato no canal do YouTube deles. Tem ali rede social e tudo mais. Vou botar o site também. Então tenho certeza que vocês podem ter uma empresa muito boa. fazendo o serviço que vocês imaginam. Vocês que trabalham em obra. Vocês que têm alguma ligação com esse setor de construção civil. Você que está reformando sua casa. Evolução Piso. Está aqui o contato. Fala que veio pelo Três Pontos. Tenho certeza que o Rafa vai atender vocês da melhor maneira possível. Valeu? Tamo juntando aí, rapaziada.